Bom, o carregador de carro elétrico eu já tenho, está bem aqui comigo no laboratório. Agora só me falta o carro elétrico, né? E você deve estar pensando e se perguntando, ué Eduardo, mas pra que um carregador de carro elétrico se você nem tem ainda um carro elétrico? É muito simples, é porque agora nós também vamos começar a fazer demonstrações desse tipo de equipamento que está sendo muito utilizado no dia a dia. E em parceria com a distribuidora Serrana Solar, nós vamos apresentar este modelo que está aqui no nosso laboratório. Este é o modelo de carregador veicular Wallbox comercializado pela distribuidora Serrana Solar. Olha, é um carregador veicular super bacana, muito bonito mesmo, tá? Com visual super legal. O modelo que está aqui com a gente vem com esse totem muito bacana. O que por sinal você também pode comprar com a distribuidora Serrana Solar caso você quiser. Você que é um integrador, um instalador, você que é um eletricista, pode apresentar para o teu cliente. Tanto o carregador Wallbox separadamente, quanto com esse totem muito lindo que está aqui com a gente. E eu vou apresentar em detalhes agora no vídeo de hoje o review deste incrível carregador veicular. E você que é eletricista, você que é integrador, instalador fotovoltaico, vai se identificar muito com este equipamento aqui. Porque olha, é muito tranquilo a sua instalação e você vai aprender em detalhes em um próximo vídeo. Nós vamos trazer a instalação completa desse Wallbox, inclusive configurações e vamos também testar ele em um carro elétrico. Olha, muito show mesmo. E agora eu vou passar alguns detalhes e características deste Wallbox aqui para você. Enquanto o Lucas vai pegando alguns detalhes aí dele. Ele é um carregador de carregamento rápido, tem a versão de 7 kW, ideal para uso residencial, que é igual esse que nós temos aqui agora. Mas também tem a versão de 22 kW, que é ideal para uso comercial. No entanto, nada impede você de utilizar a versão de 7 kW para uso comercial aí no estacionamento da tua padaria, do teu supermercado, da tua loja de conveniência. A única questão é que o tempo de carregamento vai ser bem maior em relação a um de 22 kW. Então talvez pode ser que não seja tão interessante assim a utilização de um de 7 kW em uso comercial. Mas cabe você analisar junto com o teu cliente. Você que é um cliente final, fazer uma análise se faz sentido para você, tá bom? Continuando, ele conta com o conector do tipo 2. Olha, muito bacana, padrão de conector do tipo 2. Muito interessante também que ele tem display touchscreen. Então a gente vai poder entrar nas configurações, fazer ajustes, tudo o que for necessário. Nós vamos trazer no próximo vídeo para você todas as configurações que você precisa fazer, tá bom? Então, opção de proteção com senha, muito bacana. Você vai poder configurar aqui uma senha para que somente então, após a digitação desta senha correta que você configurou, ele libere o carregamento. Isso é muito legal, porque já pensou você aí que mora em um condomínio e instala um carregador como esse lá na tua garagem para carregar o teu veículo elétrico e aquele teu vizinho resolve utilizar o carregador e gastar da tua energia. Poxa, isso não vai ser nada bacana. Então, por esse motivo, conta aí também com senha. Isso é muito legal, tá? Alta eficiência. Ele é um carregador de alta eficiência, o que quer dizer que as perdas são bem reduzidas, tá bom? Ou quase não existem, proteção diversificada de rede e carregamento AC. E conta com garantia de 18 meses da distribuidora serrana solar. Fala a verdade, isso não é super bacana? Isso é uma garantia muito bacana mesmo, muito considerável. E agora a gente vai passar algumas características aqui para você do modelo que está aqui com a gente, que é o Allbox Serrana 7 kW. A tensão nominal deste Wallbox que está aqui é de 220 volts VAC. E a configuração de utilização dele, a configuração de instalação é fase, neutro e terra. O que quer dizer que você não vai poder utilizar ele de maneira direta em uma rede onde tem fase, fase e terra, como é o meu caso aqui. No entanto, você vai poder fazer o uso de um transformador como este aqui. Pode ser um transformador isolador, tá? De 220 para 220 que isole. Ou pode ser um autotransformador elevador. Você vai ligar no 127 fase neutro e elevar para 220 volts fase neutro, como é o caso que eu vou fazer aqui. Ele está ligado aqui no nosso laboratório agora, sem o uso deste transformador que está aqui, que a distribuidora Serrana Solar também nos enviou e que você encontra para comprar junto com eles caso for necessário. Porém, eu não utilizei este modelo aqui. Ele está ligado sem este modelo porque o meu laboratório já conta com dois transformadores isoladores de 12 KVA a cada um. Um para o laboratório inteiro e coisas que eu preciso fazer. E outro para alguns testes e simulações, como é o caso deste aqui, tá bom? Então, considere essa questão na hora de fazer a instalação para o teu cliente. Aonde for 220 fase neutro e terra, ok, não tem nenhum problema, tá bom? Agora, a variação de tensão que ele suporta, 188 a 252 volts VAC. Isso aqui eu estou falando para você do de 7 kW que está aqui com a gente. Mas não se preocupe que tem todos os detalhes do de 22 kW na descrição do vídeo, no link que você vai poder baixar esta revista super legal aqui da distribuidora Serrana Solar, que é o que a gente utiliza para passar todas as informações para você. E vai ficar também a página para você visitar e conhecer todos os detalhes deste wallbox aqui, tá bom? A configuração, já falei, no caso do monofásico fase neutro e terra. Corrente máxima 32 amperes, o que quer dizer que você vai precisar de um disjuntor de 32 amperes se você ligar fase neutro e terra. Já no caso dos 110, 127 com o transformador isolador, aí já tem que dimensionar direitinho o disjuntor de acordo a sua instalação, tá? Mas no mínimo aí um disjuntor de 55 amperes, no encontro de 55 amperes, vai ter que ser um de 63, como nós vamos mostrar para você na instalação, tá bom? Potência 7 kW, frequência de trabalho 60 Hz, mais ou menos 5 Hz, tá bom? Eficiência maior do que 99%, isso é muito bacana mesmo. O número de plugue do carregador 1, o comprimento do cabo de recarga 5 metros, tá bom? Conector do tipo 2, como eu já falei, atende as normas IEC 6296, IEC 61851. Proteções de curto-circuito e sobrecarga, reinício manual, tá bom? Subtensão, sobretensão, fuga de corrente, reinício automático. Carregamento, liberação com ou sem senha, isso é muito legal. Conta também com o display 4.3 polegada touch screen, como eu já falei para você, que é um display super bacana para a gente entrar nas configurações dele. Informações que aparecem no display, tensão VAC, corrente, potência em watts, energia em kWh e tempo de recarga. A luz indicadora, que é essa luz super bonita que fica aqui em volta, muito bacana mesmo. Então ela tem algumas cores, ciano ligada em espera, que é o caso que está aqui, branco ligada, aguardando liberação do carregamento, verde piscante carregando, azul piscante carga completa, roxo piscante carregador inativo, vermelho ligado falha, tá? Isso é muito legal mesmo. E internamente ele conta com uma porta Ethernet para que você possa fazer monitoramento remoto. Olha, top demais, tá? E ele tem um peso de 8 quilos. Isso falando exclusivamente do Wallbox aqui, tá? Essa caixa aqui com o cabeamento dele, tá bom? Agora o Totem aí já é um pouco diferente, tem um peso um pouco maior. Mas o importante é você saber aqui o peso do Wallbox em si, tá? E todas essas características que a gente passou para você. Uma coisa muito legal que eu preciso te passar aqui é que a média de carregamento, né? O tempo médio de carregamento desse Wallbox é de 2 até 13 horas. Isso vai depender diretamente do modelo do carregador veicular Wallbox utilizado, bem como do carro elétrico que você está utilizando. Você pode conferir alguns exemplos com mais detalhes nesta revista aqui, ó. A gente vai deixar o link para você baixar a revista. E o pessoal da Serrana Solar colocou aqui uma lista completa de vários veículos que você pode utilizar para carregar com esse Wallbox e todos os tempos médios aqui de cada um deles, tá bom? Isso é muito bacana você saber porque vai te ajudar aí na sua decisão, na tua escolha. Olha, muito show de bola mesmo, tá? E assim, agora, né? Só nos falta mesmo o carro elétrico. Nós vamos alugar carro elétrico para poder fazer a demonstração desse cara. Mas quem sabe a gente não consiga aí alguma parceria com alguma empresa de veículo elétrico e resolva aí também entrar em contato com a gente para fazer algum tipo de trabalho para demonstrações aqui no nosso canal. Estamos totalmente abertos a esse tipo de parceria também. Se você conhece alguma empresa, entre em contato com o pessoal e pede para falar com a gente aqui, beleza? E logo mais a gente vai trazer para você a instalação detalhada desse Wallbox, tanto com o Totem quanto sem o Totem diretamente na parede. Vai ser duas instalações em uma só e com esse transformador que está aqui para você entender em detalhes e fazer aquela instalação super show de bola muito segura e eficiente para o teu cliente final. E você que é um cliente final vai poder entender um pouco mais de detalhes para cobrar do instalador, do integrador, que faça uma instalação, ó, show de bola para que você tenha aí o melhor equipamento instalado da melhor forma na sua residência, beleza? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui! Fui!